Boa tarde a todos Vamos iniciar hoje a aula 2 do módulo 4 do curso de Nivelamento de Física Básica no tópico de Física Moderna Espero que todos estejam bem Qualquer problema, por favor, coloque a mensagem no bate-papo do YouTube Hoje eu tentarei ver com vocês a parte de relatividade Mas antes eu terei que dar algumas noções para vocês de ondas eletromagnéticas, equações de Maxwell Porque vai ser preciso para que vocês entendam o conteúdo que vem pela frente Porque como vocês sabem na aula passada eu mostrei para vocês que foi um dos pontos-chave de todo o desenvolvimento da mecânica quântica e da teoria da relatividade Então, após rever o conteúdo eu resolvi incluir essa parte de ondas eletromagnéticas antes de relatividade Então, como a aula de hoje é um pouquinho mais pesada no sentido de conteúdo, de matemática talvez eu não consiga dar são 48 slides e talvez eu não consiga dar todos mas vamos ver até onde a gente consegue chegar para também não ficar muito cansativo para vocês Eu vou então compartilhar a minha a minha tela e depois eu respondo as perguntas de vocês vocês podem ir colocando as perguntas no chat do YouTube aí depois eu dou uma olhadinha e respondo as listas de exercício que eu coloquei bem, vocês vão reparar o seguinte eu não dividi muito as listas de exercício vocês têm o questionário aquele questionário que eu coloquei logo no início do curso no início não, bem antes para vocês responderem sobre o conhecimento de vocês bem geral e eu coloquei umas listas de exercício nessa primeira parte essa lista de exercício também são bem gerais então o que eu queria eu queria que vocês fizessem não adianta fazer a lista de exercício as listas de exercício acaba uma aula faz a lista de exercício é assim eu prefiro que vocês façam tentem fazer à medida que vocês forem assistindo às aulas porque assim nós temos uma lá hoje e nós temos mais duas aulas na semana que vem o espaço entre as aulas é muito curto e o conteúdo é muito extenso então eu acho que vocês tendo as aulas e tentando com as aulas fazer esses exercícios esses exercícios não são tão específicos matematicamente tem muitos que são de ideias gerais eu acredito que seja mais efetivo seja mais útil para vocês tem bastante link vários links para simulações tem vários links para vídeos que vocês podem assistir então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses links também porque eles agregam valor tem os links para aulas de ensino médio que são dados pelo ICTP pelo Instituto de Física Teórica lá em São Paulo que é um programa que eles têm de aulas para o ensino médico de física avançada que é muito bom eu também coloquei o link para vocês então tem muito material que vocês podem se familiarizar para adquirir conhecimento não só de lista de exercício lista de exercício é mais para vocês testarem, treinarem mas eu quero que vocês deem uma olhada naqueles links e tudo tá bom? eu vou então começar vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje repito não se assustem com a matemática eu não sei exatamente o nível em que vocês estão de conhecimento de física de matemática de cálculo mas não é para vocês se assustarem a minha intenção é sempre mostrar vocês já são universitários certo? e a minha intenção é mostrar para vocês o tipo de objetos matemáticos que vocês vão ter contato o que vocês vão precisar saber até para vocês fazerem um bom curso de cálculo se dedicarem bastante para vocês terem uma base bastante sólida mais para frente quando vocês chegarem às matérias um pouco mais avançadas tá bom? então não se assustem com a matemática com a nomenclatura com a linguagem né? que isso é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo tá? mas isso não é nada impossível tudo bem? então eu vou compartilhar aqui a minha tela é ó aqui vocês conseguem ver direitinho a tela ondas eletromagnéticas alguns resultados importantes vocês conseguem ver tá tudo direitinho consegue me escutar então vamos lá vamos lá tudo em ordem então vamos esse comecinho de ondas eletromagnéticas aí eu quero colocar para vocês os resultados que eu apresentei na aula passada sem muitos detalhes né? aí eu vou mostrar os detalhes para vocês não detalhes muitos detalhes mas assim um pouquinho mais de detalhes do que foi mostrado na aula passada então qual é o objetivo aqui nessa nessa primeira partezinha né? eu quero que vocês então como a gente já tinha falado na aula passada né? eu quero que vocês tenham a certeza né? de que as equações de Maxwell elas predizem as ondas eletromagnéticas vocês vão ter ondas eletromagnéticas por quê? porque você tem campos elétricos e magnéticos que oscilam um perpendicular a gente vai ver depois né? que se propagam oscilam se propagando no vácuo com a velocidade da luz ok? 300 mil quilômetros por segundo então esses campos elétrico e magnético eles criam um ao outro reciprocamente lembra né? das equações de Maxwell eles mantêm a propagação da onda e ele então você tem um campo elétrico que varia vai gerar um outro campo magnético o campo magnético variável também cria um campo elétrico eles são perpendiculares a direção de propagação k aí vai ser esse novo objeto que a gente vai colocar nessa aula lembra da aula passada que tinha um seno de kx menos ômega t né? aquele k é o que nós chamamos de um vetor de propagação da onda ele dá a direção de propagação da onda né? e ele o campo magnético o campo elétrico eles são transversais mutuamente a essa direção de propagação ok? a direção de propagação ou seja a direção desse vetor k lembra da aplicação da regra da mão direita né? aquela regra da mão direita que vocês aprendem também no ensino médio quando vocês fazem produto vetorial né? então a direção do produto vetorial ali ó é vetor b né? você tem dois vetores você faz o produto vetorial a direção da direção de propagação vai ser o k esse k vai ser perpendicular a esse produto vetorial e essa regra da mão direita que se aplica a mesma coisa que vocês aprendiam lá no ensino médio de produto vetorial tá bom? além disso as ondas eletromagnéticas elas transportam energia e momento e transportando momento elas exercem também uma pressão né? pressão o que que é? força por unidade diária força é o que? é uma variação do momento lembra? que vocês acho que eu falei na aula passada e aí isso vai gerar uma pressão né? a pressão da radiação que é uma coisa também importante e outra coisa também que a gente que eu não vou colocar aqui né? mas que a gente vê nos cursos de física 4 por exemplo é e de ótica né? vocês vão ver pra vocês saberem que você tem a polarização né? as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas você tem os diferentes tipos de polarização né? tem os nossos óculos de sol né? todos os bloqueadores de luz né? então a gente tem essa característica e o interessante disso é que o que passa nos polarizadores é o campo elétrico é o componente do campo elétrico da onda eletromagnética tá? isso aí vocês vão ver alguns cursos mais nos cursos regulares lá na UERJ tá bom? eu não vou eu não vou por enquanto eu não vou dar esse conteúdo aqui porque ele ele não se aplica muito ao que nós vamos estudar tá bom? mas pra vocês pra vocês terem essa esse conhecimento então vamos lá um pouquinho da matemática só pra vocês lembrarem então a gente tem dois vetores A e B tá? se você tiver um sistema de coordenadas ortogonal vocês lembram dos versores I, J, K né? então você pode escrever um vetor nessa notação com os versores unitários aqueles vetores unitários lembram né? e você pode definir o produto vetorial desses dois vetores de duas formas né? você tem o produto vetorial que é definido como módulo do vetor A módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles na direção do 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 vetor unitário que é perpendicular a esses dois ao plano desses dois vetores não é isso? e você pode também definir calcular isso através do determinante né? então o O vetor A produto vetorial entre os dois vetores A e B como determinante e JK dos dois vetores ok? e o determinante vocês sabem como é que funciona né? tá então você tem vai ter esse resultado embaixo aí né? de A vetor B e aí você tem esse novo vetor com essas novas componentes tá bom? o que é novo talvez que deve ser novo para vocês são e vai ser importante é para o estudo das equações de Maxwell como eu tinha mostrado na aula passada quem lembra né? da forma das equações vai ser um operador operador Nabla esse operador ele é um vetor e as componentes desse vetor são taxas de variação no espaço então taxas de variação na direção X uma taxa de variação na direção Y uma taxa de variação na direção Z tá? é como se fosse um gradiente né? um gradiente vocês vão também quando vocês estudarem cálculo vetorial vocês vão estudar isso vocês vão ter mais conhecimento vocês vão estudar isso profundamente isso é muito é um conceito muito útil né? e o que que acontece quando a gente pega esse operador Nabla na verdade na aula passada eu acho que eu coloquei o nome errado eu botei o operador Laplaciano então tem que corrigir aquilo lá quando a gente aplica esse operador Nabla que faz o produto vetorial com um outro vetor qualquer esse produto vetorial se chama um rotacional do vetor certo? tá? quando a gente pega esse operador Nabla e a gente faz um produto escalar lembra o produto escalar? né? a gente vai ter o divergente de um vetor ok? aí a gente pode a gente pode definir o operador Laplaciano o operador Laplaciano a gente aplica duas vezes o operador Nabla certo? então você vai ter essa taxa de variação ao quadrado certo? de uma função ok? então esse tipo de definição vai ser importante pra vocês conhecerem as equações de onda das ondas que definem as ondas eletromagnéticas bom? esse é um conteúdo de que vocês aprendem com mais detalhes em cursos de cálculo vetorial talvez cálculo 3 principalmente tá? é quando vocês vão estudar teorema de Gauss teorema de Green eu não sei exatamente não erge mas pelo menos em outras universidades isso se dá em cálculo 3 que é um conteúdo que vocês usam que vocês vão precisar no curso de física 3 e no curso de física 4 tá bom? então vamos lá as equações de Maxwell elas têm duas formas diferentes elas têm uma forma integral que é é um outro conceito matemático de integrais que vocês também vão aprender em cálculo e tem essa forma diferencial que usa aqueles operadores diferenciais vetoriais que eu falei no slide anterior com essa forma a gente consegue deduzir a equação de onda o Maxwell usou para deduzir a equação de onda por que isso? porque você como eu falei agora há pouco vocês vão estudar em cálculo 3 o teorema de Green o teorema de Gauss esses teoremas eles permitem você passar você traduzir formas integrais que vai usar cálculo integral em cálculo diferencial falando assim bem de forma bem simples tá então não se assustem vocês não vão entender mas vocês um dia vão entender porque vocês vão estudar isso tá pelo menos vocês agora vocês sabem o que vocês vão estudar então a forma diferencial das equações de Maxwell nos meios materiais isotrópicos homogêneos uniformes aquele meio assim bonitinho né que ele tem uma densidade de carga e uma densidade de corrente é dessa forma esquerda que vocês estão vendo então como é que você lê isso né então o divergente do campo elétrico né é igual a carga e o meio o divergente do campo eletromagnético é igual a zero isso diz que não existem monopólos magnéticos né vocês também vão aprender isso então o rotacional do campo elétrico é igual a variação né dá uma variação no tempo do campo magnético e assim por diante essa última lei a lei de Ampère então cada lei cada equaçãozinha dessa ela vem do eletromagnetismo né dos estudos de eletricidade e magnetismo né na verdade separados você tem a lei de Gauss do campo elétrico a lei de Gauss do eletromagnetismo a lei de indução de Faraday talvez vocês tenham visto alguma coisa no módulo 3 essa lei de Ampère Maxwell na verdade antes era só lei de Ampère né ela só tinha o termo da densidade de corrente basicamente né então o Maxwell ele ele mexe com essas equações de uma na época até hoje né se preza se preza muito sempre em física pelas simetrias então as equações ele viu que essa a lei de Ampère ela não era simétrica como as outras né e aí ele mexendo nessa equação nessas equações ele chegou a esse outro termo né esses dois termos da lei por isso o nome de lei de Ampère Maxwell onde ele definiu uma corrente de deslocamento tá e conseguiu a simetria dessas equações e fechou as suas equações chamando-as de equações de Maxwell tá esse épsilon é a constante de elétrica que está relacionada com o campo elétrico e o mi essa é a permeabilidade magnética que está relacionada com o campo magnético aí o que que acontece quando a gente está no vácuo presume-se né a gente não tem nem carga nem corrente certo então a gente tem uma a gente pode manipular essas equações de forma a levar essa corrente J e a carga elétrica da lei de Gauss esse Rho tendendo a zero certo e aí a gente tem o vácuo o meio que também é o meio linear homogêneo e isotrópico e tem as suas constantes designadas né por esse índice zero aí então épsilon zero e o mi zero e aí você consegue escrever as equações de Maxwell no vácuo dessa forma que está a sua à direita no slide ok quando a gente trabalha com essa a gente tem quando a gente trabalha com essa com essas equações no vácuo é muito mais fácil de você obter a equação de onda então eu não vou obter eu não vou fazer os detalhes de conta aqui né porque não é objetivo mas na época do Maxwell você a gente tinha né se conhecia a lei de força de Lorentz que não não era exatamente com 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 a a velocidade da luz ali né mas você tinha a lei de força de Lorentz existia essa equação de continuidade de carga ok que relacionava a corrente elétrica com a carga a variação de carga no tempo certo e você tem essas quatro e as quatro equações nesse caso aí eu coloquei as equações de Maxwell no vácuo tá bom então o que que acontece isso na época é resumia o conteúdo teórico do que se chamava eletrodinâmica clássica então eletrodinâmica por quê porque dinâmica ele ela tratava sobre as causas da da dos fenômenos eletromagnéticos né você tem a cinema na mecânica você tem a cinemática e tem a dinâmica né na dinâmica você trata das causas então as forças que estão atuando essa nessa nesses objetos para gerar essas 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 ondas tá então quando é o Maxwell propôs a teoria dele em 1860 então você tem em 1888 Hertz ele conseguiu confirmar a teoria de Maxwell então confirmando que esses campos estavam entrelaçados e com todas todo o conhecimento das equações de Maxwell que já vinham que já vem baseadas em antigas leis como a lei de Gauss a lei de Faraday e etc você tem a equação de onda ela vai decorrer matematicamente da manipulação dessas equações então o que que ele fez ele pega as equações 3 e 4 e trabalham e trabalha com identidades vetoriais quando vocês quando vocês estudaram produtos vetoriais e produtos escalares vocês têm aquelas propriedades de comutação não tem? então trabalhando com essas propriedades como se fosse como um produto escalar que vocês aprenderam ali um produto vetorial que vocês aprenderam na matemática no curso de matemática no ensino médio ele ele faz essas manipulações e ele chega nessas equações que eu coloquei em azul né então o laplaciano lembra lá daquele outro slide o laplaciano do do campo elétrico tendo essa relacionado com a variação temporal desse campo o laplaciano do campo magnético relacionado com a variação temporal desse campo magnético as equações de onda na época já eram conhecidas né porque se estudava ondas ondas sonoras ondas de um lago né então você quando ele compara com essas equações de onda e aí a gente vê né no próximo slide ele vai ver que são idênticas né sendo que a onda essa onda genérica U se propagaria com essa velocidade C que está relacionada a permissividade e a permeabilidade do var tá então o que que acontece lembra que o campo elétrico e o campo magnético são vetores certo sendo vetores eles têm no espaço sendo vetores no espaço em três dimensões eles têm três componentes x y z cada um então cada componente do vetor elétrico e cada componente do vetor magnético do vetor campo elétrico e cada componente do vetor campo magnético ela vai ter a sua própria equação de onda ok então nós temos aí seis equações no total uma para cada componente dos campos elétrico e magnético a velocidade de propagação dessa onda vai ser ligada à permissividade elétrica e à permeabilidade magnética no vácuo certo e o assim o que nós já falamos na aula passada é que essas esses valores de permeabilidade e permissividade que se conheciam na época quando ele fez as contas batia exatamente não sei exatamente mas né uma muito muito perto é com o valor que era medido por outros experimentais da velocidade da luz que ele já tinha já havia né você tinha experimentos usando ótica né e esses experimentos do senhor fisou se eu não me engano eu acho que tá é isso aqui né eles chegam eles chegam na conclusão que foi o que eu apresentei no slide na aula na aula anterior né porque na aula anterior eu apresentei sem dar muitos sem mostrar para vocês como é que era essa essa equação da onda certo então o que que acontece aqui a gente já viu então aqui a gente já viu na aula passada através das equações a gente vê que a luz também faz parte do eletromagnetismo antes a luz era somente tratada era somente estudada na ótica certo era um fenômeno estudado em ótica bom aí assim como é que a gente descreve a onda se a gente pensar em ondas a gente tem três tipos né a gente tem uma onda em uma dimensão que seria uma oscilação de uma corda a gente tem uma onda em duas dimensões seria quando você joga a pedra no lago então essa onda ela vai se propagando em um plano na superfície do lago né e você tem uma onda em três dimensões como eu tinha falado antes ela se propaga no espaço por exemplo você tem a luz de uma lâmpada né ela tem ela se propaga no espaço então a gente se a gente quiser simplificar né vamos ver uma equação uma onda em uma em uma dimensão né vendo que essa onda tem uma forma de parábola né vamos pensar numa função parábola tá quando a gente estuda a função parábola aquela y igual x quadrado né aquela parábola de concavidade pra cima ali com o vértice na origem né y igual a x quadrado então se a gente se a gente mexer né deslocar essa parábola para a direção positiva do x o que a gente faz a gente coloca um então a gente desloca uma unidade então ela vai ser uma nova função x menos 1 ao quadrado se a gente quiser deslocar essa parábola y igual a x quadrado no sentido negativo de x a gente tem a gente vai ter uma outra função que terá a forma de x mais 1 ao quadrado né então essa é uma é um jeito de nós deslocarmos uma onda entre aspas que teria uma forma x quadrado não é o caso mas né vamos pensar isso aqui é para simplificar para vocês entenderem mais facilmente tá então o que que acontece quando a gente pega aquela equação de onda que eu mostrei antes para vocês com u né então numa solução geral ela pode ir para um lado ou para o outro não é ela está ali se deslocando numa certa uma certa direção então a gente pode ter uma a gente pode ter uma nova função uma nova vai ter uma nova onda né que vai ser para o lado positivo e uma onda uma ondas para o lado negativo do eixo x não é isso caminhando em direções diferentes né lembra também é que a gente pode definir né quem já estudou isso é uma uma função que é oscilante assim só é um adendo né a gente não vai trabalhar com isso mas vocês vão é num curso regular num curso mais formal talvez vocês se deparem com ondas vocês vão se deparar com ondas planas com formato de exponencial mas isso por quê? porque você pode escrever uma exponencial como cosseno mais um seno certo? então só por isso né tá então assim por conveniência já que a gente tá a gente tá trabalhando com seno então vamos vamos usar é a função que oscila que é uma senoide então seno a gente podia usar o cosseno por exemplo mas a gente vai usar o seno aqui pra poder é mostrar né trabalhar e mostrar essas características da onda então como eu tinha escrito na aula passada lembra? em um dos slides eu escrevi que uma onda se propaga uma onda eletromagnética se propagando na direção do eixo positivo do x positivo a gente podia escrever como o ey que é a componente y do campo elétrico aí vai ser igual a amplitude da onda que é o e máximo seno de kx menos ômega t e o b na direção z como b máximo seno de kx menos ômega t repara que ey perpendicular a bz né é e o outro detalhezinho esse k que tem um índice x aí né por quê? porque é a direção de propagar aquele vetor k da direção de propagação da onda na direção x porque a gente está tratando da onda na direção x tudo bem? então quando a gente escreve isso a gente pode definir a a velocidade da onda c como a razão entre a frequência angular pelo número de onda que é o k que a gente chama de número de onda tá então esses conceitos são novos para vocês vocês vão vão estranhar né no começo mas por enquanto só aceitem tudo isso tem é uma forma de ser obtido através de cálculos ok não aparece do nada ok mas por enquanto vocês só aceitem né entendam que vocês estão lidando com uma onda um campo elétrico oscilando de forma senoidal no plano x y ok uma onda é um campo magnético oscilando senoidalmente no campo no campo no plano x z por isso bz ok com uma velocidade que é dada pela pela razão da frequência angular dividido pelo número de onda ok e quando vocês aprenderem o que é derivada né que é o que está escrito aí esse del ao quadrado dividido por delta a derivada como é que se lê isso né a derivada segunda em relação ao tempo a derivada segunda em relação ao x na verdade nem a derivada é a derivada parcial é muito conteúdo né mas vamos com calma vocês não têm que entender nada disso aprofundar profundamente agora eu só quero que vocês conheçam tá então a derivada segunda ok é essas são equações de onda e soluções dessas equações de onda são essas propostas aí em cima para ey e bz poderia usar por exemplo o cosseno tá mas de forma conveniente a gente está usando a gente está usando o seno tá bom então essa frequência angular isso aí vocês aprenderam naqueles movimentos circulares uniformes lembra lá de física do ensino médio é a mesma coisa tá bom que a gente está lidando com funções que oscilam funções periódicas não é isso? então vamos lá então o que que a gente está é como eu tinha falado agora há pouco né a gente vai ter olha lá a figurinha né a gente vai ter uma onda eletromagnética que está se propagando no eixo x certo com velocidade c e essa onda eletromagnética tem ela é composta pelo campo elétrico o campo magnético são perpendiculares oscilando perpendicularmente um ao outro ok nesse caso propagando no eixo x a gente pega as componentes e y e bz do campo elétrico e do campo magnético respectivamente certo? se você quiser escrever o campo elétrico em toda sua glória o vetor campo elétrico você vai ter a componente x na direção do vetor unitário x ou i não é isso? que nem aquele slidezinho lá da do lembete da matemática ou mais a componente no vetor y na direção do vetor y e a componente z na direção do eixo z ok? então o que que acontece é então quando você usa essas expressões e você substitui nas equações do Maxwell você vai ver que de fato essas componentes são transversais são perpendiculares entre si ok? então todo todo esse cálculo tudo isso vem de algum vem de algum lugar né? não existe eles não aparecem do nada tá bom? mas esse tipo de cálculo não é o nosso objetivo aqui agora eu só quero que vocês tenham noção ok? tanto esse também essa parte de que a velocidade da luz vai ser um quociente em razão entre as amplitudes dos campos das componentes dos campos né? do campo elétrico no módulo máximo do campo elétrico e o módulo máximo do campo magnético também isso você tem uma série de métodos tem um método cálculo pra você obter isso tá? não é assim do nada bom? é então como amplitude do se a gente tá trabalhando com funções senoides né? com senos você vai ver que esses campos essas amplitudes tem um valor máximo e mínimo elas variam de menos um até um como uma função seno normal tá? e aí eu tenho eu tenho esse detalhe essa observação que eu coloquei aqui né? que as ondas que se propagam aproximadamente na mesma direção formam um feixe como o feixe de um laser ou de uma lanterna que também pode ser representado por um raio que é o que a gente vai que vocês usam muito quando vocês vão fazer experimentos por exemplo no laboratório quando vocês fizerem experimentos no laboratório de física 4 né? vocês vão fazer experimentos de refração refração vocês vão usar é é feixes de luz de direcionados pra vocês poderem ver com mais clareza os fenômenos tá bom? bem o que nós temos tratado aqui como eu falei pra vocês né? o campo elétrico o campo magnético eles estão oscilando no plano tá? e isso nós chamamos de ondas planas né? então como se você tivesse frente de onda ondas planas se propagando nesse no espaço tá? na direção x no nosso caso aqui porque a gente tá usando a direção x tá bom? então é isso que vocês vão ter ao estudar ondas eletromagnéticas a propagação de ondas planas e esse tipo de onda né? ele tem assim tem as suas características você tem um conceito de frente de onda isso tudo também é usado inclusive em mecânica quântica tá? então por isso é importante vocês escutarem isso alguma vez na vida né? em algum momento na vida de vocês vocês também vão estudar com mais profundidade nos cursos regulares que vocês vão ter mas vocês sabem que as ondas eletromagnéticas elas são ondas planas porque elas vão se propagando nos planos né? em planos bem uma outra um outro conceito que vocês também vão escutar nós não vamos usar aqui necessariamente mas vocês vão escutar isso é se você tiver uma direção nós estamos estudando a direção x que é uma direção só né? mas se você tiver uma direção qualquer no espaço aquela parte kx do teu seno ela se transforma num vetor qualquer então vai ser o vetor de onda que te dá a direção de propagação da onda que é o k escalar com o vetor posição da onda que é o r tá? isso aí é uma coisa que vocês também vão encontrar nos cursos regulares na UERJ nos cursos mais avançados né? e uma coisa importante é que você pode definir a onda como em qualquer função como qualquer função periódica porque vocês também vão ver que essas funções periódicas você pode expandir em termos de senos e cossenos que a gente chama o que se chama de expansão de Fourier algo que vocês também vão estudar em cursos da UERJ tá bom? então é vocês né? vocês podem ter ondas quadradas essa onda de dente de serra né? ela pode ser escrita como funções de seno e cosseno e assim você tem ondas que podem ser tratadas da mesma forma tá bom? só pra vocês não ficarem restritos aos senos né? isso aqui é só uma uma simplificação do que do conteúdo que a gente tá vendo tá bom? então assim a gente chega àquele slide da aula passada né? aonde eu mostrei as componentes eu mostrei a onda eletromagnética eu mostrei as componentes mostrei a equação da equação não a definição da velocidade da luz né? como como relacionando a velocidade a frequência angular com o número de onda que é o K e as frequências e o comprimento de onda tá? lembra que eu abri aquele o GeoGebra que eu mostrei pra vocês como é que era o seno como é que o seno se comportava né? então vocês veem que é um pouquinho aquele slide da aula passada é bem denso né? então tem muita coisa por trás que tinha que ser dita mas eu tentei passar alguma algum conhecimento aí pra vocês algum detalhe tá? essa aí também foi um outro slide da aula passada pra vocês lembrarem as definições né? de de comprimento de onda da frequência da frequência o comprimento de onda em meios com índice de refração N certo? a faixa do visível também foi um slide da aula passada outra coisa que vocês tem que saber é o transporte de energia a radiação elétrica e eletromagnética ela transporta energia a gente não sente o sol né? é na praia né? ela tem energia né? e aí tem uma forma de você deduzir essa energia essa densidade de energia armazenada no campo eletromagnético é depois de alguns cálculos eu coloquei aqui eu pincelei né? algumas coisinhas mas isso aí tem um cálculo por trás não não se incomodem com isso a única coisa que a gente tem que saber aqui aqui pelo momento que a gente depois vai usar isso lá pra frente em mecânica quântica é que a densidade total da energia armazenada no campo de radiação eletromagnética é proporcional ao quadrado da energia ao quadrado da energia ao quadrado do módulo do campo elétrico ok? e ao quadrado tá? então é isso que vocês têm que saber a densidade de energia ela vai estar relacionada ao módulo do campo elétrico tá bom? o que mais? além disso que também a gente vai usar lá pra frente né? a transmissão de momento né? então além de transmitir energia a onda eletromagnética transmite também momento linear né? e exercendo como eu tinha falado lá no primeiro slide como ele exerce momento como transmite momento linear ela vai transmitir ela também vai exercer uma pressão né? a radiação vai exercer uma pressão tá? então é o que a gente coloca aqui né? quando você tira uma foto você tem um flash a gente não sente mas existe uma pressão sendo exercida no nosso corpo por aquela radiação do flash tá? a gente vai ver lá na frente né? que essa forma de energia essa forma a forma da pressão e do momento a gente vai ser definido pela teoria da relatividade né? porque a gente vai ter o que? a gente tá tendo a gente tem uma onda que se propaga com velocidade da luz né? então todas essas grandezas como energia momento ela vai ser ela vai levar em consideração os postulados da relatividade de Einstein tá bom? e aqui é aquele outro slide da aula passada onde eu mostrei o espectro eletromagnético pra vocês saberem conhecerem as radiações ionizantes em que frequências a gente tem o espectro visível ok? isso aqui com o tempo vocês vão se acostumando com essa com essas com esses valores né? mas pra vocês terem uma ideia e aí a gente finalmente entra na parte de relatividade que horas são? bem eu vou eu vou estender um pouquinho se vocês não se incomodarem pra pelo menos a gente conseguir ter algum conhecimento básico aí tá bom? então essas fotos que vocês estão vendo elas são lá de Berne de Berne na Suíça onde tem a casa o museu do Einstein o museu do Einstein e eu coloquei o relógio e o trem suíços né? pra vocês terem a ideia né? do que do ambiente em que o Einstein vivia tá? essas fotos eu não coloquei copyright porque foram fotos que eu tirei quando eu estive lá na Suíça tá? então são linhas as fotos esse relógio aí é lindíssimo então assim o museu do Einstein é muito legal vocês podem dar uma olhada até na internet é vocês assim o Einstein ele morava ele foi pra Zurich né? na Suíça vocês sabem né? que você tem essa tradição muito do relógio né? e das viagens de trem por toda a Europa né? mas assim os trens na Suíça são muito são muito bons né? e você tem os Alpes você tem túneis na Suíça por causa das montanhas né? então era uma eu posso dizer que é um ambiente propício ao tipo de raciocínio que ele desenvolveu né? talvez aqui se ele morasse aqui no Brasil ele não tivesse esse tipo de insight pelo menos pelo menos nos relógios porque aqui tudo acontece atrasado né? tá? então o que que acontece? o que que lembra né? que eu tinha falado pra vocês na aula passada sobre o interferômetro de Michelson-Morley né? o que que acontece? a gente tinha as equações eletromagnéticas do Maxwell e aquelas equações eletromagnéticas de onda aquelas equações de onda a onda eletromagnética ela pressupunha na época do Maxwell ela pressupunha um meio pra se propagar é isso? lembrando vocês lembram disso e na época surgiram vários e vários experimentos pra poder testar tentar entender e detectar o éter não era só esse mas tem inúmeros outros experimentos pra detectar o éter né? então com essa com essa ideia do Maxwell de que a luz era uma onda eletromagnética então existia o 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 para é para testar essa mudança entendi o professor Luiz está aqui me avisando o interferômetro é de Michelson e o experimento é de Michelson Morley ok? eu vou depois eu conserto aqui obrigada professor Luiz então é esse experimento se baseava até pelo nome interferômetro interferência entre essas ondas e elas tinham que ser medidas né relativamente ao éter na velocidade de propagação da luz o que que eles estavam esperando eles estavam esperando um deslocamento dessas franjas de interferência né então eles queriam ver uma variação na velocidade da luz que seria mais ou menos de 1 sobre uma parte em 10 mil né de 30 quilômetros né por segundo é em relação à velocidade da luz então você tinha essa variação de 300 até de 330 até 270 então 30 mil 30 mil quilômetros a mais 30 mil quilômetros 30 mil quilômetros a menos né por segundo e essa variação na velocidade como a gente mede né a velocidade a variação deslocamento pelo tempo né então essa variação na velocidade ela daria uma uma ela geraria um deslocamento nas franjas de interferência né como eu coloquei aqui opa como eu coloquei aqui na figurinha embaixo né é esse tipo de experimento esse tipo de interferômetro é eu coloquei aqui pra vocês darem uma olhada depois no youtube e pra terem outras informações eles são usados por exemplo pra detecção de ondas gravitacionais tem esse experimento LIGO que é um experimento bastante famoso né eles usam os interferômetros de de michelson para para detectarem ondas gravitacionais ok então ele estava esperando esse deslocamento aí nas franjas de interferência então o que que acontece é além do além do experimento né do do michelson morley agora o experimento do michelson morley usando o interferômetro de michelson né outros físicos e matemáticos eles também estavam tentando salvar o éter né então a gente tinha o o o george fitzgerald né que dava o que que acontece antes disso né eles não e detectaram é eles não conseguiram detectar essa esse deslocamento das franjas de interferência aí os teóricos né os físicos e matemáticos teóricos eles começaram a tentar explicar né o que que estava acontecendo o que que podia estar acontecendo pra essa esse deslocamento das franjas de interferência não terem sido detectadas né então chegou o george fitzgerald dizendo que o braço do interferômetro poderia na direção do movimento da terra estaria sofrendo um encurtamento quer dizer uma diminuição no seu comprimento né você vê que já tem uma ideiazinha de uma das consequências da teoria da relatividade né que é a contração do comprimento né isso aí é uma já começa a ter uma ideia né o Lorentz e o fitzgerald eles eles usam essas ideias é pra propor é é lei de transformação como aquelas transformações de Galileu né mais novas as novas transformações pra poder explicar essa contração esses efeitos é o Poincaré né ele também propõe pra poder explicar que o movimento esse movimento absoluto né esse movimento o movimento absoluto não seria detectado esse o movimento seria algo relativo dependendo do referencial adotado então são três ideias né que estavam assim tanto quanto desconexas tanto tanto assim é voando assim né na comunidade científica na época e o grande lance do Einstein foi que ele pega isso tudo e junta nos seus postulados né ele tinha ele ele pega então as transformações do Fitzgerald e pega as ideias do Poincaré junta isso tudo e propõe a teoria da relatividade então o que que seria exatamente né isso lembrando né não sei se eu coloquei aqui lembrando que na época ele trabalhava no escritório de patentes suíço né então ele recebia as artigos científicos né de vários cientistas então ele tinha acesso a tudo isso né além de além de de ser físico né então ele tinha ali um ambiente bastante propício para para as propostas que ele que ele colocou né em 1905 então a a relatividade especial do Einstein ela vem nesse artigo de 1905 sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento né na época vocês não sabem né na época no começo do século 20 a ciência era em alemão né a grande maioria dos papers né os grandes papers os grandes físicos eram todos quase alemães né e é ele vai pensar né essa essa influência da velocidade da luz de corpos se movendo na velocidade da luz usando juntando todas essas ideias as ideias do Boncarré do Fitzgerald do Lawrence e do Fitzgerald numa única numa única proposta tá vocês vão vocês sabem também que o Einstein ele formou a teoria da relatividade geral né a teoria a mecânica relativista foi a primeira proposta né ela não é ela não precisa não renega a mecânica clássica a mecânica clássica vai ser uma aproximação da mecânica relativista para velocidades mais baixas do que a velocidade da luz tá é um caso limite a gente não vai a gente não vai lidar com a relatividade geral né mas todos esses estudos de detecção de ondas gravitacionais buracos negros tudo isso depende de das equações da relatividade geral né eu coloquei o link para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse tá bom todo o estudo da gravitação de Einstein também é uma coisa muito interessante bastante atual tá e com uma matemática bastante sofisticada então o que que acontece o Einstein pegou aquelas ideias do Fitzgerald Poincaré e Poincaré e Lawrence né e colocou dois postulados o postulado o que que é o postulado o postulado é algo que você não precisa é considerado como um fato conhecido né ele postulou ó é isso aqui tá então tem o princípio da relatividade as leis da física devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais ok e a velocidade da luz como uma constante a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c quando medida a partir de qualquer referencial inercial esse valor independe da velocidade do observador ou da fonte emissora de luz então esses são os dois postulados da relatividade o que são os referenciais inerciais a gente já sabe né lá do do ensino médio aqueles aqueles sistemas de referência onde se vai onde vale a primeira lei a lei de inercia de Newton primeira lei de Newton né um corpo tende a permanência de repouso movimento retilíneo uniforme caso a resultante das forças que a ajuda dele seja nua ok se você tiver qualquer tipo de aceleração seja aceleração linear aceleração né qualquer tipo de aceleração você não tem rotação você não tem um referencial inercial e não existe um referencial inercial privilegiado em relação ao outro todos eles tem que ser bons para descrever um fenômeno físico tá define-se também o que é um evento né um evento é um acontecimento onde o observador e um referencial inercial ele pode atribuir coordenadas de posição e tempo então qualquer coisa então uma passageira em um trem jogando uma bola que é um um exemplo bastante típico para explicar relatividade para obter as consequências da relatividade uma colisão de partículas é um evento tanto é que quando a gente faz a colisão de partículas tem uma colisão de partículas no LHC a gente tem os dados a gente chama né cada linha do arquivo de dados que a gente usa a gente chama de um evento cada linha vai ser um evento você pode ter 10 bilhões de linhas 10 bilhões de eventos entendeu é então decaimento do átomo explosão então tudo que você pode atribuir coordenadas de posição e de tempo né você vai assumir como um evento e como a gente descreve o evento então o ponto é como a gente descreve o evento em dois referenciais então por exemplo um raio atinge um ponto P que foi exatamente o que eu coloquei aqui no slide anterior tem um raiozinho atingindo um ponto P né então o ponto P no referencial do repouso S referencial de repouso é esse S azul certo ele possui coordenadas de espaço tempo P X Y T então como é que eu tenho um observador como um observador fixo em repouso num referencial S linha que se desloca com velocidade constante em relação a S perceberá o mesmo evento quer dizer aquele raio atingindo o ponto P no referencial de repouso S tá então a relatividade especial é disso que ela vai tratar como é que dois observadores quando eles estão em movimento relativamente uniforme relativamente um em relação ao outro como é que eles vão transcrever descrever o mesmo evento como é que a gente transforma as coordenadas espaço tempo como a gente fazia lá com as transformadas de galileu como é que a gente vai transformar essas coordenadas quando a gente usa eventos que estão relacionados a partículas partículas a objetos a gente não está falando de partículas ainda né mas a objetos que se movem com a velocidade da luz então a gente vai ver que é um pouco diferente tá Vocês estão me escutando? São quatro e cinco Opa Vocês estão me vendo? Eu não cancelei o som Vocês conseguem me ver? Voltou? Ok, Luiz está dizendo que voltou Bem, eu parei Ok, Luiz Vocês conseguem me ver? Então, vocês conseguem ver Até onde? Até que slide vocês conseguiram acompanhar com o som? Me avisem, por favor Para saber se eu preciso voltar Vocês conseguiram ver o slide de referenciais inerciais? Então, o que eu vou fazer, gente? São quatro e seis E o conteúdo Na transformação de Galileu Transformação de Galileu Aqui, não Então, aqui Vamos descrever o evento em SS' Vocês já Bem, o que eu estava falando Não sei se vocês Bem, talvez vocês tenham visto o postulado da relatividade Certo? Os postulados da relatividade Então, eu falei sobre os referenciais inerciais E o que a gente vai ver na relatividade É como é que a gente consegue descrever Um evento Um evento Um único evento De acordo com dois referenciais diferentes Quer dizer, um referencial que está em repouso Em relação ao observador Outro referencial que está em movimento Em relação Em movimento com velocidade constante V E como é que essas Essas transformadas Ocorrem Como é que isso ocorre? A gente vai ver que Quando você tem um evento Está relacionado à velocidade da luz Se propaga a velocidade da luz Que tem a velocidade da luz Vocês vão ver que Existe uma diferença muito importante Principalmente por causa do princípio da relatividade Do postulado da relatividade Sobre a constância Aquele limite de velocidade C Quer dizer, você não tem eventos Que ultrapassem A velocidade da luz Isso é proibido pelo postulado 2 Da relatividade Então, como? O que que acontece? Como a gente Como Eu ainda tenho Eu ainda teria 22 slides Para apresentar para vocês O conteúdo É um pouquinho denso Então é muito É um pouco cansativo Mesmo que a gente Eu não vou ter Eu não teria como Mostrar isso Em 20 minutos Tá? Porque é muita Não é que seja muita coisa Mas é um pouco denso Então tem que ter Um pouquinho de paciência De calma Para vocês entenderem Porque senão fica É confuso Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui E eu continuo na terça-feira Tá bom? Porque assim vocês Têm tempo de digerir Essa parte de ondas eletromagnéticas Essa primeira partezinha Da teoria da relatividade Então olhar Ver esse negócio Do postulado Dos postulados E a gente vai ver Na próxima Na terça-feira Como é que vão se transformar As coordenadas de espaço E de tempo Ok? A gente vai ver As consequências Dessa As consequências Dos postulados Da relatividade Especial A gente vai tratar Da dilatação Do tempo E da Contração Do Do Contração Do cumprimento Tá bom? É Deixa eu ver aqui Acho que o Luiz Tá falando comigo O Luiz Tu não vai ter aula Na próxima Quinta Tem sim Por quê? Tem sim Na próxima Quinta-feira Nossa aula Dia 3 As próximas aulas Não Luiz Hoje é terça Hoje é quinta-feira Luiz Tá perdido No tempo e espaço Hoje é quinta Luiz Ou sou eu Que estou perdido Na próxima terça Então Nós vamos ter Na próxima terça Aula dia Primeiro De setembro E depois Aula dia 3 De setembro Próxima terça-feira Não é isso? Certo? Vocês têm alguma pergunta? Pode fazer aqui Eu tô Eu tenho Como ver Alguma coisa Algumas perguntas Um pouquinho Um pouquinho Atrasado Eu tenho Como ver As perguntas De vocês Vocês têm Alguma coisa Que vocês Queiram me perguntar Nesse momento? Se não tiver A gente pode Depois conversar No chat Além do Vocês me mandam Um e-mail Ou entrar no Fórum Tá bom? Eu vou Eu vou deixar Essa primeira Parte É Vocês conseguiram Ver o PDF Eu deixei o PDF Pra vocês O link da aula Que vocês podem rever Da primeira aula O link da segunda aula Vai ficar lá E eu vou deixar Essa primeira parte Pra vocês Pra vocês Reverem Pra vocês Conseguirem Acessar os links Pra vocês Obterem mais Mais informação Tá bom? E Os exercícios Como eu falei antes Eu quero que vocês Façam os exercícios De forma Bem tranquila Tá? Não precisa fazer Sempre depois da aula Eu quero que vocês Façam de acordo Com o conhecimento Que vocês vão Adquirindo Se vocês quiserem Se vocês Verem que Aí é um tipo De conhecimento Que vocês ainda Não estudaram Não tiveram no curso Não tem problema Tá bom? Então é isso Eu espero E Espero até o finalzinho Tá bom? E se Mesmo assim Não conseguir entender A gente A gente tira as dúvidas Não tem problema Tá bom? Podemos Finalizar Por hoje Então pessoal Eu agradeço A presença De vocês Espero que vocês Estejam aqui Na terça-feira Eu peço Desculpas Pelo Pelo Peso A aula de hoje Foi um pouquinho Mais Foi bastante Matematicamente Pesada Mas é um tipo De Conteúdo De conhecimento Que vocês vão precisar Porque depois Quando chegar Principalmente a parte De mecânica quântica Vai ficar um pouco Complicado Se vocês não tiverem Essa partezinha inicial De ondas eletromagnéticas Eu até Imaginei Que eu pudesse Não dar Tanto detalhe Mas Ia ficar um buraco Muito grande Tá bom? Então Eu prefiro Que vocês Eu prefiro Pecar Pelo Pelo excesso Do que Pecar pela falta Tá bom? Mas Estou à disposição De vocês E Convido vocês Aos cursos Regulares Da UERJ De física 3 Física 4 Que são Bastante úteis Nesse sentido Para vocês Aprenderem Essas Esses refinamentos Essas sofisticações De matemática Né? Que vão ser Necessárias Para o curso De vocês Para o andamento Do curso De vocês Tá bom? Então a gente se vê Na terça-feira No mesmo Bate-horário Tá bom? Beijinho Para vocês Tchau